Boas, YouTube, e sejam bem-vindos. Nós hoje temos uma notícia empolgante, ou pelo menos é empolgante para mim. Durante as últimas semanas e meses eu tenho estado um pouco calado sobre este assunto porque queria que isto fosse uma espécie de surpresa, não só para vocês, mas também para os meus familiares, para as pessoas à minha volta. E esta surpresa tem a ver com o que eu tenho aqui ao meu lado, que é uma nova moto, um novo veículo de duas rodas adicionado aqui à frota de casa que é uma Kawasaki Ninja Cocktail. Antes de eu começar a falar um pouco mais sobre a carta, como é que foi a minha experiência, se qual é que é a minha experiência em conduzir pela primeira vez uma moto que ainda por cima é bastante potente e que a maior parte das pessoas me iria dizer que não compras a moto. E que disseram, mas eu comprei a moto. Eu quero falar sobre a cor, porque eu adoro verde, é literalmente as minhas cores favoritas, especificamente este verde. E eu tenho uma grande pena em saber que vocês não conseguem ver este verde da mesma maneira que eu vejo. Por uma simples razão. A câmera não o apanha. Nem esta câmera da GoPro, nem a câmera do meu iPhone, a maior parte das câmaras ou mesmo softwares em post-editing de cor não conseguem apanhar isto. Isto é simplesmente aquelas cores em que vocês têm que ver ao vivo, porque é assim tão bonita. Eu pelo menos acho, eu acho que a maior parte das pessoas que estão a ver este vídeo vão quase que vomitar a ver isto, mas é mesmo uma das minhas cores favoritas e é daqueles tipos de verde que não é demasiado claro ou escuro. É simplesmente perfeito. Anyway, vamos falar então um pouco sobre esta moto e sobre também a minha experiência em tirar a carta. Até porque, se calhar, tu és alguém que está a pensar em começar a tirar a carta de moto, em comprar uma nova moto e eu quero dar um pouco a minha experiência disso. Mas, primeiro que tudo, temos de ir a uma parte extremamente importante no que toca a motociclos, que é o som. Para quem já segue este canal há algum tempo sabe que eu adoro som, especialmente som de motos e carros, o som do motor. E o carro que eu tenho aqui atrás é um Miata, caso vocês já tenham visto vídeos deste canal, neste momento está com uma capa para não ganhar tanta sujidade, mas ele tem um escape de fábrica e, apesar de tudo, é um escape de fábrica que até faz bastante som. E eu simplesmente adoro, adoro ir até ao limite das rotações e ouvir o carro a gritar, assim dizendo, mas gritar no bom sentido. E esta moto não é diferente. E, posto de maneiras muito simples, esta moto também não tem propriamente um escape de origem. Esta moto eu comprei a semana passada, na quinta-feira, portanto, hoje eu estou a gravar isto quinta-feira, portanto, há uma semana. E ela já vinha com este escape. Eu tenho de origem, infelizmente, pronto, está aqui em casa, mas ela vinha já com um escape da Akrapovich, que, se vocês conhecerem a moto, provavelmente já conhecem esta marca. É uma marca muito correira. E, bem, digamos que o som, se calhar, não está propriamente nos limites de legais portugueses. Mas, eu também acho que isso seja bom. E, se calhar, começamos já por aí, que é o facto das motas precisarem de fazer som. Eu tenho a certeza que a câmera e o microfone não vão conseguir apanhar o som que esta moto faz, que a Ninja 400 faz com este escape. Mas, hey, é só para vos dar uma noção. E, bem, aqui vai um cold start numa Ninja 400. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas isto é mesmo alto. Eu não sei se a câmera está a apanhar a minha voz, bem? Se está a apanhar o escape, bem? Mas, isto é alto. Se vocês estivessem aqui, ao meu lado, nós não conseguíamos estar a falar sem estar a gritar. E, que é o que eu estou a fazer para a câmera, eu tenho a certeza que a câmera não consegue apanhar bem isso. Mas, apesar de ser alto, que, atenção, obviamente, se tu fores o condutor, é bom, é giro, põe-te um grande sorriso na cara, mas, para além disso, eu acho, pelo menos, na mota. É extremamente importante ter este tipo de som. Apesar de ser chato, apesar de, às 5 da manhã, a verem pessoas que gostam de estar a acelerar pela autostrada e acordam toda a gente, é algo um pouco necessário. Porque a mota é daqueles veículos que é extremamente difícil de ver na estrada. Tem imensos ângulos mortos quando estás a conduzir um carro, ou mesmo na própria mota, e, muito facilmente, se causam acidentes. E, um acidente num carro é bastante diferente de um acidente numa mota. Tu, numa mota, há muito mais probabilidade de tu morreres, ou, simplesmente, teres uma grande lesão. Enquanto, num carro, para todos os efeitos, estás bastante mais protegido. Dito isso, o facto de esta mota ter este som, ter este escape, que nem sequer era propriamente legal, faz com que eu esteja bastante mais seguro e eu sinto-me mais seguro também na estrada. Exceto, quando eu vejo um policia. Aí estamos a falar em coisas diferentes. Mas agora, a sério, se vocês estão a pensar em ter a carta de mota, ou sequer ter uma mota, ou sequer se já ouviram motas, ou se já têm mota, se calhar vocês já se perguntaram sobre isso, porque é que as motas fazem tanto barulho. Bem, na realidade, é que a maior parte delas tem escapos que não são da origem, e, apesar de muitas pessoas não gostarem disso, porque faz demasiado som, é algo que, pelo menos na minha opinião, é mais uma segurança para estes veículos que não são propriamente seguros, especialmente quando estamos a comprar a carros. Em relação à carta de mota, e em geral à parte das aulas de como é que é aprender mota, o que eu te posso dizer é que a carta em si não é propriamente difícil. Eu já tinha a carta de carro, portanto já tinha feito o exame teórico de código, e tive de fazer 10 perguntas a mais relacionadas com a mecânica da mota. Ou seja, saber o que é que é a forquilha, saber como é que os amortecedores funcionam, saber como é que funciona a parte dos bancos, o guiador, o óleo, quando é que deves mudar, quando é que deves ver a parte da corrente, a transmissão, todas estas pequenas coisas sobre a parte mecânica da mota foram coisas que eu tive de aprender no código, e que obviamente tu tens de saber se queres passar no exame teórico. Mas também te digo o seguinte, eu estava cheio de medo quando me inscrevi na escola para tirar a carta de mota, especialmente porque eu já sabia que ia ter a aprender sobre mecânica, e oh meu Deus, que complicação, e devo dizer que não é assim tão complicado, a maior parte das coisas são common sense, é senso comum, e é bastante fácil tu perceberes, é bastante lógico, tudo neste pedaço de engenharia, neste pedaço de mecânica, neste veículo, é bastante lógico, e muito facilmente tu percebes aquilo que tens que saber. Em relação às aulas e à parte de aprender a andar numa mota, eu digo-te o que o meu pai e o meu padrasto e muitos outros familiares que têm mota também disseram e que eu, mesmo só tendo há uma semana carta de mota, te posso confirmar, que é, as aulas vão-te ensinar a andar em cima de uma mota, mas não te vão ensinar a andar de mota. O que é que eu quero dizer com isto? Bem, a primeira coisa que um professor, quando tu começas a tirar a carta de mota, te vai perguntar é, sabes andar de bicicleta? Porque senão, ele vai ter que te ensinar antes sequer de te montares numa coisa destas. Porquê? Bem, porque andar em cima de uma mota é mais ou menos a mesma coisa do que andar em cima de uma bicicleta. É muito em base do equilíbrio. Mas no que toca a um veículo de duas rodas com motor, isto é só uma parte. Porquê? Porque há grandes diferenças. E a principal é o peso. Uma bicicleta pesa o quê? 10 quilos? 15 quilos? É basicamente dois pedaços de roda com uns ferros ou alumínio em volta e tu sentas-te em cima e, hey, tu podes inclinar aquilo tudo, com os teus braços tu consegues levantar aquilo, só preciso consegues levantar com as pernas, estás completamente bem. E é maioritariamente o teu peso. Numa mota, as coisas mudam um pouco. Para vocês terem uma noção, eu peso a volta de 70 quilos. E esta mota pesa 170 quilos. Porquê que isto importa? Se calhar estás tu a perguntar. Bem, quando tu viras uma mota, quando tu viras uma bicicleta, quando tu te começas a inclinar, o peso tem impacto. Numa bicicleta, tu podes te inclinar um pouco e, como tu és a maior parte do peso, muito facilmente consegues virar a bicicleta. Ou simplesmente viras o guiador e mal precisas de te inclinar. Numa mota, isso é diferente, porque a maior parte do peso não és tu. A maior parte do peso está aqui e é bastante mais difícil e precisa de mais concentração e mais equilíbrio. E tu, para fazeres uma curva, precisas de te inclinar. Mas não pode ser demasiado ou se não caes, porque isto tem peso e perde a tração, mas também não pode ser a menos porque senão vais simplesmente em frente. Para além disso, tu numa bicicleta, como eu disse, podes simplesmente virar o guiador e consegues virar sem problemas, mesmo que seja uma curva um pouco mais apertada. Numa mota, especialmente quando estamos a falar de uma mota destas, como a Kawasaki Ninja 400, que é uma mota um pouco mais desportiva, isso já não é o caso. Existem diferentes tipos de mota e cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. Esta é uma mota um pouco mais desportiva e isto normalmente vem com uma desvantagem, que é a brecagem da mota. O que é que é a brecagem? Bem, é quando tu viras o guiador ou o volante, por exemplo, num carro, quanto é que os pneus, ou neste caso, o pneu, consegue virar. E numa mota destas, um pouco mais desportiva, tu viras o guiador ao máximo e ele já não vira muito e se tu não te inclinares, tu vais praticamente em frente, porque isso é o quão pouco a mota vira. E é isto que eu quero dizer quando eu digo que aulas de mota, seja em qualquer escola que for, vão-te ensinar a andar em cima de uma mota. Eu sei andar em cima desta mota, consigo-me equilibrar em cima dela, sei pôr as mudanças, sei pôr os piscas, consigo andar na rua com base do código e não me sentir extremamente overwhelmed, consigo-me sentir em segurança. Mas isso é diferente andar de mota, porque eu já não consigo, ou pelo menos estou agora a descobrir, por experiência própria, como é que eu consigo fazer curvas um pouco mais apertadas, como é que eu consigo sequer fazer curvas mantendo uma velocidade de 40 ou 50 km hora versus os 25 ou 30 km hora que normalmente se anda nas escolas de condução. É diferente. No dia-a-dia, tu precisas de te inclinar muito mais. Isso é algo que só vais conseguir com experiência e que por mais que tu cortiques na bicicleta, e acredita, eu ando 60 e 70 km hora na minha, é diferente quando chegas em cima de uma coisa destas. Porque simplesmente o peso é uma grande variável. Eu espero que com tudo isto eu não tenha posto alguma insegurança em relação à carta de mota, ou sequer a ter uma mota, ou inclusive a ter uma mota deste ano um pouco mais suportiva. Até porque agora é a parte boa. Eu acho que tudo isto vale a pena, porque, pelo menos para mim, isto é um brinquedo extremamente engraçado, e a realidade é que é um brinquedo, é um veículo de duas rodas que tu podes utilizar para quase todas as tuas viagens, mas acima de tudo, é algo para tu te divertires. É um brinquedo em que, se te pudesse ir dar uma volta, tu vais e gastas o quê? 50 cêntimos é algo que gasta pouco, mas te dá tanto prazer. É algo que não precisa de muito dinheiro para ser mantido, mas que te proporciona tanta diversão. É algo que tu simplesmente podes olhar, podes pegar e em dois minutos estás na estrada. É algo que não é tão seguro, mas isso também tem o seu próprio prazer. Em relação à moto em si, como eu disse há pouco, isto é uma ninja 400. E, atenção, esta é a primeira vez em que eu tenho uma moto e eu tirei a carta de moto, tirei a carta A2. Isto significa o quê? Que eu não tenho limite de cilindrada, mas tenho limite de potência, de cavalo. A carta A2 é também a carta que tu podes tirar a partir dos 18 anos. Existe também a carta A1, que é que tu podes tirar aos 16 anos e que tens limite de cilindrada, que é 125 cm³, cc. E a realidade é que a maior parte das pessoas, pelo menos a mim, aconteceu-me e eu tenho essa noção. E se calhar a ti, se quiseres tirar já uma carta A2, porque podes, se tiveres mais de 18 anos, vão-te dizer a mesma coisa, que é, olha, começa por uma de 50 cilindrada, ou começa por uma de 125, algo para teres habituado. Bem, eu obviamente sou bastante teimoso e eu comprei logo uma 400 e isto tem à volta de 45 cavalos, é rápido. O meu Miata, o meu MX-5 que está aqui atrás, se vocês já seguem este canal, já o conhecem, tem 140 cavalos, mas 140 cavalos num carro é diferente de 140 cavalos numa mota. O meu Miata tem 140 cavalos, uma tonelada, que já é bastante leve para um carro. A minha mota tem 45 cavalos, ou seja, 3 vezes menos, mais ou menos, mas pesa 170 kg. Ou seja, o Miata tem 3 vezes mais cavalos, mas também tem 5 vezes mais peso. Isso dá em umas quantas coisas. Esta mota, apesar de ter menos potência que o Miata, é 2 vezes mais rápida. Agora, isto é uma moto de 2019, o Miata é um carro de 1994. Certo, tem diferentes funcionalidades também, mas é uma mota para todos os efeitos com potência. É um veículo que, mesmo uma pessoa com alguma experiência, pode pegar e ter bastante inversão, apesar de ser uma mota de 400 cilindrada. É bastante potente. E é aqui que eu também venho dizer que, hey, esta é uma mota que muitas pessoas não iriam aconselhar para a primeira mota, mas eu só a tenho há uma semana, portanto não posso falar muito, mas devo dizer que 170 kg para uma mota deste género é bastante leve. A Kawasaki é conhecida por isso. É uma mota que é extremamente manubrável, eu tenho bastante facilidade em fazer as curvas, obviamente tive que ir aprendendo isso durante a última semana, mas tenho facilidade em fazê-lo. É uma mota com uma posição de condução até bastante normal, bastante ergonómica. O guiador está elevado, é mesmo assim, é mesmo de fábrica, está para cima, para não estar tão lá em baixo, para não teres uma condução tão agressiva. Tens uma condução até bastante ergonómica. Para vos dar uma noção, eu tenho a mão neste momento no guiador e estou basicamente sentado na mota e tenho uma posição bastante normal. Enquanto se fosse uma mota um pouco mais desportiva, eu estaria bastante mais agressivo e se calhar fazia-me doer um pouco mais as costas por ser uma mota mais racing. O que nesta mota, na Ninja 400, não é bem o caso. É uma mota que pode ser agressiva, inclusive tens imenso espaço no banco se quiseres pôr um pouco mais para trás e conduzir numa posição mais agressiva, mas também é uma mota que tu podes simplesmente fazer o teu daily drive. Podes fazer um passeio sem te ficar a doer os pulsos ou as costas ou whatever. Agora, caso tu estejas a pensar em comprar uma mota ou especificamente comprar a Ninja 400, uns pequenos pontos em que eu quero tocar. Posição de condução é bastante ergonómica, não há muito problema. Se estás a pensar em levar um pendura muitas vezes é um pouco chato. Isto não é de nenhum modo. uma mota para pendura, vais notar o peso à frente, vais notar que está extremamente em cima porque, bem, dá para perceber que o banco do pendura é extremamente alto e não é propriamente muito grande. Vais sentir o peso quando estiveres a conduzir. Vais sentir o peso na mota em geral porque, apesar de ser uma mota com 170 kg ou 168 kg mais especificamente, é uma mota bastante leve para aquilo que é. Inclusive dá para perceber isto se vocês olharem aqui para o guiador. Como vocês percebem, dá para, literalmente, ver o chão. E isto não é algo que está aqui a faltar, não é uma peça que está a faltar na mota, é mesmo assim. Portanto, é uma mota que obviamente não é para todos os usos, mas dá para daily drive. Em relação aos espelhos, pelo menos quando eu estive a ver vídeos sobre isto, muita gente diz que dá para ver pouco, os espelhos são meio estranhos. Eu não noto isso, acho que está para ver perfeitamente. Obviamente é uma mota um pouco mais esportiva ou semidesportiva, portanto, não é full on sport bike ou super bike, portanto, vais conseguir conduzir normalmente, mas tem a parte do guiador. O guiador é um pouco mais alto, mas isso não quer dizer que a brecagem seja muito melhor. Neste momento o guiador está no máximo, está completamente virado para a esquerda, está no máximo. Meanwhile, isto é o máximo que a roda neste momento está a virar. Portanto, é algo um pouco diferente de, se calhar, as motas que tu vais ter. Nestas tuas aulas de condução eu tenho a certeza que foi diferente da minha, eu tenho uma Mach 400 quando estava a aprender e é uma moto um pouco mais cruiser, em que tu podes virar o guiador, parece uma bicicleta, portanto, é diferente, a riding experience é diferente, mas, hey, se estás a pensar em comprar algo um pouco mais esportivo que tu gostes de andar com todos os dias, que dê para daily drive, mas também dê para tu ires simplesmente dar umas quantas voltas e divertires-te, eu não trocava esta mota por mais nenhuma. Neste momento, pelo menos, não trocava. O storage space, isto era uma pergunta que eu tinha antes de comprar a mota, que era, será que isto tem algum sítio para colocar alguma coisa, um capacete, documentos, alguma coisa? Bem, a resposta é, hum, mais ou menos. O único storage space que isto tem é aqui no banco de trás. Também tem um no banco da frente, mas é onde está a bateria, portanto, eu também não recomendo. É aqui no banco de trás e eu devo dizer que é bastante, hum, underwhelming. Como podem ver, o storage space, essa parte onde vocês podem pôr coisas é bastante inútil. Vocês podem sim pôr isto para cima e tem um pouco mais espaço aqui ao pé da parte elétrica da mota. Não recomendo, mas é um pouco mais espaço. E, hey, again, é uma mota semidesportiva, portanto, o que é que vocês estavam à espera? Não, não dá para pôr um capacete. Vocês têm muita sorte se der para pôr um envelope. Já agora, se tu és como eu e novo a reconduzir uma moto, ou estás a pensar em comprar a tua primeira mota, ou começar a tirar a carta, ou whatever, ficam aqui três dicas que eu fui ouvindo de pessoas com muito mais experiência que eu e que eu tenho feito e que me têm ajudado. Primeira, pensa na mota. Se vais andar de mota, é bastante importante que tu só penses na mota, se tu só penses naquilo que estás a fazer. Não vais, ponto, andar de mota, se estás chateado, se estás com alguma coisa na cabeça, se estás enervado. Não vais. É bastante diferente ter um acidente de carro e ter um acidente de mota. No carro, tu podes te distrair e, se for preciso, ainda consegues travar ou dás uma pequena batidela e não acontece nada de grave. Na mota, se te distrais, pode ser ali o fim. E ninguém quer isso. Segundo, fica na tua bolha. O que é que é a bolha? Repara, se tu tiveres seguro ou se tu só te sentires seguro, confiante, a acelerar quando não há carros, então só aceleras quando não há carros. Se tu só te sentires seguro a fazer uma curva àqueles km hora ou àquela mudança, só a fazes àquela mudança e àqueles km hora. Pouco a pouco podes ir expandindo essa bolha, mas fica na tua bolha. Se vais a andar numa rua e vês umas quantas pessoas a dizer para acelerares e a gritar e vai, vai, vai. Não aceleres. Não o faças. Repara, é a tua vida na linha, não é a deles. Tu vais ter bastantes momentos para acelerares, para dar show off, para whatever que te apetecer mais à frente, à medida que vais ganhando confiança e segurança na mota. Mas, especialmente no início, fica na tua bolha e, pouco a pouco, vai expandindo. E, por fim, a terceira tem a ver com virares e conseguires te inclinar na mota. Inclinar numa mota é diferente de inclinar uma bicicleta, justamente por causa do peso. Então, uma maneira de o fazer é tu pôres os teus joelhos para fora. Ou seja, neste momento, e vamos imaginar que eu estava a conduzir e quero virar para a esquerda. Obviamente, vou fazer pressão no guiador, mas, para além disso, vou pôr o meu joelho um pouco para a esquerda. E isto vai fazer duas coisas. Primeiro, inconscientemente vais estar a fazer peso, porque o teu joelho e a tua perna é pesada, para a esquerda. Ou seja, inconscientemente vais-te começar a inclinar para esse lado. E, segundo, o teu joelho age como uma resistência ao ar. Ou seja, faz com que a parte esquerda da mota tenha menos velocidade, o que faz com que ela, automaticamente, comece a inclinar também por causa da resistência do ar. E só isto, só esta dica, só esta pequena técnica, ajuda imenso a tu conseguires fazer as curvas, a tu teres menos medo de te inclinar e, em geral, conseguires conduzir melhor. Eu sei que todas estas dicas, se calhar, parecem um pouco obvias e simples, mas, acredita, ajudam. E, às vezes, tu esqueces-te. E, numa destas três, tu te podes esquecer. Lembra-te sempre, a moto é um brinquedo extremamente engraçado, dá-te imensa diversão, mas também é arriscado. É bastante mais arriscado que um carro e, neste caso, a tua vida está, literalmente, e, neste caso, a tua vida está. Bom dia, amizade-te, já está em frente a sua vida. Não estou tomando, e, Alice está em frente a sua vida. É bem, não estou ficando bem, porque eu posso contar o que as pessoas e falam, mas ela está em frente a sua vida. E, assim, estava o oito. Amizade-te ao seu momento, Amizade-te a sua vida. Eu não estou tendo muito, mas, parecia que eu sei uma coisa os detalhes, Obrigado por assistir.